Preciso demonstrar pra ela que mereço esse tempo Pra dizer um pouco das ideias novas Os lugares de onde viajei Se ela bota fé na minha história Que é de rock, vem de coração Vou estender o pano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Bob de jabão, time na viola Humildade de quem sabe onde quer chegar Reparei na flor do seu vestido Só guerreiro de Araboa pode merecer Ela parou, olhou, sorriu, me deu um beijo e foi embora Não vi mais a gata Mas tenho minha gaita pra me consolar Andei só pela noite Cantei um reggae com os cachorros na rua Eu andei só pela noite Mas tudo bem, a vida continua Eu preciso demonstrar pra ela que mereço esse tempo Pra dizer um pouco das ideias novas Não sei se ela bota fé na minha história Que é de rock, vem de coração Vou estender o pano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Bob de jabão, time na viola Humildade de quem sabe onde quer chegar Reparei na flor do seu vestido Só guerreiro de Araboa pode merecer Ela parou, olhou, sorriu, me deu um beijo e foi embora Não di minha gata, mas tenho minha gaita pra me consolar Andei só pela noite Cantei um reggae com os cachorros na rua E uma galera também Andei só pela noite Mas tudo bem, a vida continua Mosquito tem mais bactéria que barata